E já adiantamos, não apresentando nada, a greve continua por ter que já terminado. O secretário apelou, apelou, respondeu e disse que então a comissão não ia discutir. Aí eu disse pra ele, afinal de contas, essas duas reuniões, adiante de ontem de ontem, foi da comissão ou não foi? Porque estava voltando a seguir plano apenas. Ele disse que não, que não era a reunião da comissão. Se não era a reunião da comissão, era o quê? Aí ele ficou sem saber o que responder e o Conselho Estadual intercebeu, o Ministério Público intercebeu para a paz igual. E disse o seguinte, que era preciso sim avançar nas negociações porque a greve avançava. Obrigado.